E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre o Ken 10. Então já apareceu no seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E seguinte rapaziada, chamei meu amigo homem do YouTube aqui, o Vini Verso, pra participar aqui do vídeo. E fala galera, aqui é o Vini e tamo aqui de volta no CalouKezinho mais uma vez aqui pra gente falar dessa vez, nosso querido Ken 10, o filho do Ben. E lembrando que o meu canal Vini Verso tá aí na descrição pra quem quiser acessar com bastante conteúdo de Ben 10 lá, então espero que gostem. Existem dois Ken's, o do clássico e o de Omniverse. Como o vídeo visa explicar tudo sobre o famigerado filho de Benjamin Kirby Tennyson, irei falar dos dois, mas bora começar primeiramente com o clássico. O alerta soa e meu pai se manda pra, tipo assim, salvar o mundo. Vamos lá então né pessoal, Kenny Tennyson é filho do Ben Tennyson e Kai Tennyson irmão da Gwendolyn. Ou seja, aquela menina muito parecida com a Kai que estava na festa, é na verdade sua irmã e filha do Ben 10.000 e da Kai. Ele é de uma linha do tempo alternativa. Em seu décimo aniversário, ele recebeu o Omnitrick de seu pai. Ele fez sua primeira aparição em Ken 10. Sobre sua aparência, Kenny tem uma notável semelhança com seu pai quando ele tinha sua idade. Suas roupas são modeladas de acordo com as de seu pai. Isso inclui uma camiseta branca com detalhes em preto e bordas às mangas. E sua marca registrada calças largas verdes cargo. A cor dos olhos de Kenny é igual a de Ben. Seu tom de pele é levemente bronzeado e seu cabelo é castanho escuro. Traços que lhe herdou de Kai. Em personalidade, o Kenny é muito parecido com seu pai quando ele tinha 10 anos. Como exemplificado por sua amizade imediata com um colega encrenqueiro, o Devlin. Ou quando o Ben 10.000 o repreende e se questiona a quem ele puxou. Fazendo o vó Max ficar com uma cara que indica que o Ken puxou o Ben. Todavia, Ken mostrou-se um pouco mais inteligente e engenhoso do que seu pai na mesma idade. Pois ele usou o Massa Cinzenta para hackear seu Omnitrix e remover o Limitador. Algo que seu pai aparentemente não considerou fazer sozinho. Usei o cérebro do Massa Cinzenta para mexer no Omnitrix e retirar o Limitador. Sem Limitador, sem transformação. Trocas instantâneas ao meu comando. E a ponto de curiosidade, além do Massa Cinzenta, uma mercadoria brasileira oficial da Cartoon Network afirma que o Gisele R8 poderia usar sua velocidade para destravar o Controle Mestre. Algo que nem bem o Ken pensaram em fazer. E bem, o Ken apareceu pela primeira vez em Ken 10, onde comemorou seu décimo aniversário. Entre os presentes que recebeu estava o Overboard de seu bisavô, um Stunidog de sua tia e seu próprio Omnitrix de seu pai. O Ken inicialmente em êxtase com o Omnitrix, logo ficou desapontado com a sua seleção de alienígenas. Além disso, embora o Ken tenha permissão para se juntar a seu pai quando ele estava caçando aliens, os anos de experiência e eficiência do bem deixaram o Ken ofuscado. Saindo voando com o Overboard, Ken encontrou Devlin, um jovem menino de rua, que fez amizade com ele e o consolou sobre seus problemas com seu pai. Mais tarde naquela noite, enquanto seu quartel-general estava sendo invadido, Ben inicialmente decidiu permitir que seu filho se juntasse contra qualquer inimigo que tivesse invadido. Até que descobriu que o responsável não era outro, senão o antigo inimigo Kevin Levin, e colocou o Ken de castigo em seu quarto. Enquanto os dois lutavam, o Ken usou massa cinzenta para escapar de seu quarto, eventualmente chegando na câmera do Nullificador vazia no momento em que o Kevin fugia. Encontrando-se com Devlin pela manhã, ele propôs que eles tentassem deduzir o que havia de errado com o projetor do Nullificador para provar a Ben. Tendo deduzido e localizado o projetor, o Ken e o Devlin invadiram, apenas para o Devlin revelar que era ele quem Ben estava lutando. Além disso, ele soltou seu pai, o verdadeiro Kevin 11000, que passou a bater no recém-chegado Ben, não se importando com o filho. Ken foi capaz de usar o massa cinzenta para quebrar o Omnitrix e remover seu limitador, e ajudou seu pai ao lado de Devlin para lutar contra Kevin. Ferido no fogo cruzado, o ferimento de Ken enfureceu Ben a ponto que ele derrubasse o Kevin no chão. Devlin capturou Kevin em um ovo do Nullificador. Com Kevin agora sobre custódia mais uma vez, Devlin veio a morar com Ben e Ken. A proposta de Max e Ben a Devlin ir morar com eles é um paralelo à proposta que Max e Ben fizeram a Kevin, mas diferente de Kevin, Devlin aceitou. E bem, o Ken usa um Omnitrix feito por seu pai em seu pulso esquerdo. Mais tarde falaremos de sua criação. Como Ben, o Ken teve acesso apenas a 10 formas alienígenas do começo com seu Omnitrix. Apesar de sua pouca idade, o Ken foi inteligente o suficiente para convencer seu pai a substituir o espantoide pelo massa cinzenta, a quem ele mais tarde usou para remover o limitador de seu Omnitrix durante sua luta com Kevin 11000. E a ponto de curiosidade, rapaziada, o nome que deram ao espantoide nesse episódio é Frieira. Para quem não sabe, Toepic é o nome original do espantoide, e traduziram o nome para Frieira porque é uma doença que dá nos dedos dos pés, e o Toepic significa dedo dos pés. Porém, em Omniverse eles esqueceram disso e renomearam para espantoide. E o Frieira chega a ser nojento. Mas você podia pelo menos trocar o Frieira pelo, sei lá, o massa cinzenta. Tá. E o Toepic ainda grossa o Meow. Mas você tem que ao menos trade o Toepic para, eu não sei, o Gray Matter? Deu. Vamos agora para algumas curiosidades para enriquecer ainda mais sua visão sobre o personagem. Bem, Ken foi desenhado por Thomas Perkins. Antes de sua introdução, Tom tinha uma história em mente sobre como a história de Ben Tennyson acabaria levando a um sucessor para o Omnitrix. Os aparentes aliens do Omnitrix favoritos do Ken são Quatro Braços, Diamante, Gigante e o Atômico. Último dos quais o Ken parecia estar mais animado para se transformar do que qualquer outro alienígena quando conseguiu seu Omnitrix. Quatro braços, com certeza. Um grandão, um diamante. Ah, e o Atômico, show! O Duncan Roleal, co-criador de Ben 10, afirmou que não havia planos para uma versão de Ken aparecer no reboot. E bem, vamos esclarecer o porquê esse Ken não é o mesmo Ken de Omniverse. Isso é algo que confunde a galera aí. Então preste muita atenção, hein, rapaziada? Pra não se confundir nunca mais. Exato, Luke. Isso se dá pois Derek J. Wilde, diretor de arte de Ben 10 e membro em construções de backgrounds, afirmou que a linha do tempo a que Ken Clássico pertence é o mesmo futuro do Omniverse e é o futuro real atual da Inantema principal. Canolicamente, isso não faz sentido, pois existem diferenças notáveis entre as duas linhas do tempo futuras. O Ben 10.000 do futuro clássico sempre deveria ser uma linha do tempo alternativa na qual ele não deu um bolo ao vô Max em seu aniversário quando ele tinha 10 anos, enquanto o Ben Prime deu. Como vocês puderam ver aí, isso tá afirmado não só por um membro da staff de Ben 10, além de ter sido dito por Matt Wayne, que foi confirmado pelo Dwayne McDuff e também tem um pop-up no clássico que indica a mesma coisa. O Derek respondeu ao assunto dizendo, Os buracos na trama são irrelevantes, o tempo não é completamente certo, está mudando. Os eventos podem ser sutilmente alterados, mas Ben 10.000 é o futuro para a linha do tempo do Ben Prime. E obviamente, isso não tem respaldo ou lógica alguma, afinal, é um contra vários. Logo, Ken do clássico segue sendo um Ken alternativo diferente do Ken de Omniverse. Mas então, bora logo falar do Ken apresentado em Omniverse. Acho que a parada dele ser o Spanner é algo que funde muita coisa. Depois que você tirou o meu Omnitrix, eu queria provar que tava pronto para ser um super-herói. Kenny Tennyson, também conhecido como Spanner, é filho de Ben Tennyson e Kai Tennyson, irmão de Gwendoline pertencente a uma linha do tempo alternativa, que até então é o real futuro do Ben Prime. Embora a Gwendoline, filha de Ben, não tenha aparecido em Omniverse, Derek George disse que ela existe. E do jeito que foi questionado a ele, implica que embora ele ache que o futuro de Omniverse é o mesmo do clássico, mesmo se não for, a afirmação dele de Gwendoline ser filha de Ben ainda é válida. Justamente porque ele explica que ela não apareceu, porque ele não sabia disso na época. Mas isso significa que ela não exista. Em aparência, ele é bastante similar ao Ken do clássico, mas com pequenas alterações. O Kenny tem uma notável semelhança com seu pai quando ele tinha a sua idade. Mas aqui ele veste uma camisa preta e branca. Tem uns acessórios verdes perto da perna, assim como um cinto. São verdes e ele tem bolsos pretos. O círculo ao redor da fivela do cinto é branco. Seus olhos são de um verde mais escuro. Seu tom de pele é levemente bronzeado e seu cabelo é castanho escuro. Traço esses que ele herdou de Kai. O curioso é que no episódio em então a viu Ben, o Ken aparece bem mais branco no telão de Ben 10.000. Porém, isso muito provavelmente é um erro. Quando está de Spanner, ele usa um macacão blindado branco, junto com um lenço verde e um capacete branco. Ele parece ter algum tipo de equipamento em seus pulsos. Já em termos de personalidade, esse Ken demonstrou uma grande adoração de Ken por seus pais, que atingiu novos níveis, já que ele fez muitas tentativas para preservar sua existência, garantindo que os atuais Ben e Kai Greene terminassem juntos a todo custo. A história de Ken é similar ao do clássico, pois ele também recebeu a Omnitrix de seu pai aos 10 anos de idade. Em algum momento, Ken partiu uma missão que ele não tinha permissão para seguir e teve problemas, levando o Ben a tirar seu Omnitrix dele. Apesar disso, Ken queria provar que era o verdadeiro herói. Quando o Professor Paradoxo deu a ele um dispositivo que lhe permitiria viajar no tempo, Ken se tornou um misterioso herói de branco chamado Spanner e viajou para o período de tempo do Omniverse. Sim, foi o Paradoxo que fez isso. Quando o Paradoxo me deu esse aparelho de viagem no tempo... O Paradoxo deu isso pra você? Sem o Omnitrix e como Spanner, o Ken tem um traje de corpo inteiro tecnologicamente avançado, fornecido pelo Professor Paradoxo, que está armado com blasters montados no pulso e botas a jato, que lhe permite voar. O traje também possui força sobre-humana e até permite que ele viaje no tempo. O Ken também foi capaz de desviar de um dos ataques do Exocrânio enquanto estava em gravidade zero sem seu traje. O Ken também possui um cubo de exército Tecadons, que ele pode usar para criar robôs Tecadons, que executariam qualquer uma de suas ordens. Agora, as curiosidades. Bem, antes de falar em umas novas, vale citar de novo que antes da introdução de Ken, Tom Perkins tinha uma história em mente sobre como a história de Ben Tennyson acabaria levando a um sucessor para o Omnitrix. Agora sim, vamos às novas. Bem, Derek J. Wilde acreditava que um reset da franquia mais apropriado seria uma continuação de Omniverse centrada em Ken. Dessa forma, a série obteia uma reinicialização com o Era Infantil enquanto os fãs obteiam uma continuação. E de acordo com o Derek J. Wilde, o Span era baseado no Ultraman e nos Power Rangers. Como vimos na série, Ken é fã de Jota Jonah Jones. O Derek também afirma que o Ken conheceu a prole de friagem, ou seja, conheceu seus irmãos mais velhos. E como dito antes, não houve planos para o Ken aparecer no reboot. Então essas foram todas as informações sobre o nosso querido Ken Tennyson. Espero que tenham gostado. E mais uma vez, o link do meu canal vai estar aí para quem quiser acessar. E dá uma olhada lá que tem bastante vídeo de Ben 10. Mais uma vez, obrigado pelo Lucky pelo convite. Então é isso aí, galera. E tchau. Bom, rapaziada. Então vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal. Também comente que está pessoal a ideia de vídeos que vocês querem encontrar aqui para o canal. E também se inscreva aí no canal do Vini, que vai estar aí na descrição. E também não se esqueça aí de me seguir no Instagram e no TikTok, que também vai estar aí na descrição. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo e fui. E aí E aí E aí